Vamos botar as novas, todo mundo de verdinha, bora verdinha, todo mundo das verdinhas, bora. Ai, peraí que minha mãe me mandou mensagem, velho. Quem? Minha mãe até mandou ele na casa dela, não vai dar pra jogar mais não. Eita! E aí, Moca, qual foi, cara? Minha mãe tá chegando aí, viu, amor, pra gente fazer um TikTok. Tchau, beijo. Nobru, bota o verdinho, nobru, bota o verdinho, nobru. Beijo, vida. Eita, beijo, vida. Vamos colocar a luzinha, a luzinha, a luzinha. Mas tem a boceta, fala com minha mãe aqui, velho. A gente vai se assumir aí no Instagram. Desculpe, irmãozão. Oxe, você tá chapando aí, parça.